ORIGINAL KING YAW YAW Minha pola de polka LATER LATER YOU KNOW S.A.O. KING CLEVER CIDADE STANDO NO MO FIRE 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 BOMBO CLAGO RASTA FARAY NYANIGA NYANIGA NA FIGOSERA MINI MUCA VIVO CU INANGAMADEE NA NA FIREBOM RASTA MAN RASTA MAN NYE ANNA TALAKER NA UM BAQUITO MA YOU KNOW CHAU MATURU RASTA MAS BABY NAMANDA CHAU MATURU NIGA AS BABY NYE ACCOMPLAY ANNA TALAKER NA PARA AGAIN EMIMisme ENTRA �AMN ENTRA ANNA ENTRA gestion UN AK AZ AM MAR AL Fui no futeu Serapeno chão de estar a playa Tudo tempo chila everyday Dona fire bongu na samba Tipo na king e stone Mandino e son Que já nem a samba Tipo na baby Quem querê? Quem querê? Quem querê? Yo, quem querê? Dona chila Toco solta mansinho Quem querê? Quem querê? Quem querê? Yo, quem querê? Dona life Toco solta mansinho Quem querê? Quem querê? Quem querê? Yo, quem querê? Dona fire bongu Toco solta mans Quem querê? Quem querê? Quem querê? Yo, quem querê? Light up, light up I come to change your life, nigga I love good life, nigga We don't give a fuck, nigga We can guns and knife, nigga E si po' good it up up, kubo Si batu estudo nota manda pa fuck Ya niggas estudo fishy, estudo sadop Oh, no tengo butterfume na club, club, club Temis a choma, pulis a mulanza Fio, nobody can stop, stop Estudo laro, estudo controlando Ku ibo, pregena, top, top Pa' ordena, earthy su lesh Si pa' corren na, clema, culevesh Si pa' chila si comando sop Kossi dani, stonu no vo Ahojna stonam gonnex on dirastas Que nigga, nigga Noga me se spiga, noga me se spiga Noga me se spiga Panay na saeche e o tipo No morel, salivunia, niggas Co' banderas, mo te fu Hey, na pena chon, dirastan a play Yo, yo, yo Tulo tempo chila, every day Yo, yo, yo Dona fire, bangunas, damas Tipo na king is strong Mandero e song Peñani, astipo na babilô Quem querê? Quem querê? Quem querê? Yo, quem querê? No na chila toku solda mansi Quem querê? Quem querê? Quem querê? Yo, quem querê? No na laifa toku solda mansi Quem querê? Quem querê? Yo, quem querê? No na firebox toku solda mansi Quem querê? Quem querê? Quem querê? Quem querê? Yo, quem querê? Yo, quem querê? Yo, gangistas mo fala ke? No na fuu ma sha'al No baby, am I rey? No na fuu ma sha'al No baby, am I rey? No na fuu ma sha'al No baby, am I rey? No na fuu ma sha'al E aí